Eita, salve rapaziada, bora pra mais um vídeo de tropa, campeonato paulista, semifinal, palmeiras e novo horizontino, rapaziada Eu já dei meu palpite, palpite tá aí no canal, 1x0, hoje o novo horizontino sai com a classificação O jogo vai ser pegado, vai ser no sufoco, mas o novo horizontino vai conseguir surpreender mais um grande no campeonato paulista Então bora ver o que vai acontecer aí, rolou a bola, vamos embora, vamos embora, vamos embora Grêmio novo horizontino, Grêmio novo horizontino, esse é o nome do time que vai surpreender no campeonato paulista O novo horizontino, até aqui com a quinta melhor campanha na somatória de todas as fases O novo horizontino no ataque Começando bem É isso aí Tem que respeitar o palmeiras não, tem isso O palmeiras não é mais esse bicho de palpão E o time que eliminou o São Paulo, rapaz É Agora, gente, que isso, mano Rapaz Tempo que eu não assisto um jogo do palmeiras O time do novo horizontino tá quase todo no ataque, é tudo pra frente A melhor defesa é o ataque, né Ele é ditado Boa Analisar por esse lado, o time do palmeiras é bem melhor, cara No papel não tem como O time do palmeiras teria dois times Que isso, mano Do novo horizontino Então É foda, mas Futebol é jogado, né Não tem como Que isso, mané É o que eu tô falando Futebol é jogado, não adianta Não adianta Futebol é jogado Rapaz, que chutaço Eu tô até meio perdido ali É legal de sempre, né Rapaz É um cafézinho gostosinho O Romulo, camisa 10 Que isso, mané Que isso, no novo horizontino Tem que fazer, cara Tem que aproveitar O jogo tá bom O jogo tá bom A blitz A blitz do novo horizontino Ah, pô Que isso, mano Mas tá bom Chegou com perigo duas vezes É claro Futebol é jogado Não tem essa de favoritismo É, o Romulo que tá vendido Pro Palmeiras Já é do Palmeiras, né Mas Tem que ver, né O Palmeiras é outra coisa Já Vamos ver se vai aguentar, né Se não vai pesar a camisa Mas é bom o Palmeiras Visando os jogadores aqui de dentro Futebol brasileiro, né Bolão, gente Dentro da área Que isso, mano Caraca, o novo horizontino Tá tendo a chance, cara Tá tendo a chance Tá melhor no jogo É, rapaziada O Palmeiras tá no ataque Segundo tempo Que isso, mano Que isso, cara O novo horizontino Parece que ainda não Entrou no jogo Nesse segundo tempo Do Flaco Lopes Pro Hendrik Ela tocou na gravação Meu demais Isso Se eu aumentar esse aqui Troca aqui Só o César Martins O mundo que subiu Para o Palmeiras Quase O Palmeiras chega Nessa bola É Tá bom O Palmeiras Tá bom O Palmeiras De novo, cara Tá marcando errado Tá marcando errado Aí É a bola que dava Pra pegar, cara Pelo amor de Deus, gente Vamos pressionar Ah, que isso, mano Que isso, cara Ah, tá de sacanagem, mano Não tem como não, rapaziada Tava a verdade pra vocês O menino nasceu pra brilhar Pra fazer gols importantes Na semifinal Ele tira o tiro O Horizontino se perdeu, mano Segundo tempo O time do Novo Horizontino Não voltou Até agora, mano E sofre o gol E sofre o gol Cara, esse Hendrick Mano, não é possível Esse moleque tem estrela, cara Tem estrela Tem estrela É o grande destaque do Palmeiras Nesse campeonato paulista Nesse início de temporada É o Hendrick Esse moleque tem estrela Perto do Flaco Lopes Ele chega Pra abrir o placar O Palmeiras Cara, mano Vai se ferrar, mano É custível É uma coisa de louco É uma coisa de louco Você pensa É... É doideira, mano É doideira O Hendrick Porque, cara Nos jogos da seleção Deu pra ver Que o moleque tem personalidade O moleque não treme Em jogos É... Grandes, mano Decisivos Ou pressão O moleque Sabe lidar com tudo, mano O moleque tem estrela E tem estrela, mano Olha essa jogada aí Tá Porque ele tava Bem posicionado Mas, pô, a bola foi no pé dele, mano Não tem como, cara Não tem como, né É iluminado, mano Como se diz, né Iluminado O moleque é sinistro, mano O moleque é sinistro Tá, mano Assunção Pro Palmeiras Zero Pro Novo Horizontino Cara, mas o time do Novo Horizontino Não pode fazer isso Primeiro tempo foi impecável Segundo tempo Os caras dando mole, mano Ah, não Pelo amor de Deus, cara Marcando o Palmeiras longe Cadê aquela marcação Pressão lá na frente Tá deixando o time do Palmeiras vir, cara Aí fica difícil Pô Tá maluco Ajeitar a bola pra trás Que com certeza vai ter Vai ter Rafael Veiga chegando E onde ele achou Ah, a briga A briga de coisas É pra botar fogo no jogo O malu agora tem ali A pressão dos palmeirenses O jogo já fica mais pegado Dez minutos na segunda etapa Ju Cabral Olha Esse moleque Tem estrela, cara Tem estrela Não tem como Cinematográficas, né Essa vai ser mais um Por aqui o Mike Ajeitou na entrada Da área Café Vem me deixou passar Que isso, mano Que isso, mano Rapaz Rapaz Essa bola Essa bola Ia no gol, mano Ia no gol Olha Mano, se não fosse esse goleiro Ele tava um pouco adiantado ainda, cara Que jogador Que jogador por dois tem Tá louco Quase 20 minutos Tu segurou Tempo Pou menos Vem pra cima Querendo matar o jogo Querendo fazer o 2 a 0 Desce Não vai acabar Acabando vai O jogo O jogo não termina Não vai acabar Hoje é mais um E aí Será que é alguma análise de VAR Ela Lembrando Ela Tem que acabar Só pode acabar o jogo Depois dessa última análise Vai acabar Não vai E aí O Palmeiras espera O Palmeiras perto de hoje Uma final A quinta seguida Querendo tricampeonato Depois de 90 anos Uma máquina de joga-bola Que hoje enfrentou suas dificuldades Tem que se superar Vai acabar o jogo E nada do Everton Botar a bola em jogo Agora acabou Palmeiras de novo Na final Palmeiras Pela quinta temporada Consecutiva Vai pra grande decisão Do Paulistão E segue vivo O sonho Do segundo tricampeonato Na história É isso Só quero pedir pra troca aí Que não é inscrito No canal Se inscrever Deixa o like No vídeo Rapaziada E comenta aí O que vocês acharam Dessa classificação Do Palmeiras Palmeiras e Santos Final Campeonato Paulista Que venha só o melhor Vou torcer pro Santos É isso Tem até a camisa do Santos Que tiver separado E rapaziada Segue nós lá Nas outras redes sociais Faz o seguinte Vê se o sininho De notificação De vocês Tá ativado Valeu Vamos juntos Rapaziada Grande abraço Grande abraço E vá Tchau Tchau